Voltamos e falando pra vocês que amam, né, arquitetura e design e que a gente sempre tá procurando inspirações, né, no nosso Instagram, nas principais páginas, grandes nomes da arquitetura e a gente sempre quer tá mudando um cantinho em casa ou no trabalho pra ficar mais aconchegante pra gente e pra quem a gente vai receber, né? Afinal de contas, quando a gente tá, por exemplo, com o nosso cabelo feito, uma boa maquiagem, tudo flui, você fica mais empoderado. Imagine quando é na nossa casa, no ambiente de trabalho, fica melhor ainda, né? E então, vocês já devem estar vendo que entre os dias 16 de maio e 30 de junho, né, vai até o dia 30 de junho, a primeira edição da Casa Corpial e acontece no Casarão de mais de 30 anos de idade, realizado pelo arquiteto Gustavo Almeida, quem passa ali por próximo, próximo, desculpa, da avenida Zequinha Freire já deve ter visto. E pra saber mais sobre esse projeto, a gente tá recebendo as arquitetas maravilhosas, a Manuela Santiago e a sua irmã, né, a design de interiores Isabela Santiago, que é uma dupla perfeita pra falar mais sobre esse tema. Boa tarde, bem-vindas, meninas. Boa tarde, Mônica. Me diz se ela não é a cara da Lauren Frota, gente. Pô, meu Deus. Tão linda quanto, né? E agora, numa nova versão. É, morena. Então, assim, eu já tive o prazer, né, de acompanhar o trabalho da Manuela, seu também, já sou seguidora nas redes sociais, e a gente sempre vê que vocês trazem o melhor pra nós, piauienses, pra nossa casa, porque a gente vê aí, vindo de Milão, muita coisa bacana e tudo. E agora, com a Casa Corpial, parece que ficou mais fácil, né? É, a gente, assim, é um prazer, assim, estar participando desse projeto, né, que é um projeto que acontece em vários locais já do nosso país e fora do país, né, que é uma grande mostra de arquitetura, design e arte, né, e tá sendo, assim, fantástico, né, Isa? É. O nosso estado está participando agora desse projeto. Vocês estiveram na abertura, é claro, né, e a gente viu que tem muita coisa diferente, muita novidade, e o acesso é só para arquitetos ou quem for um admirador também pode ir, quem quiser, de repente, ah, eu quero fazer uma mudança na minha casa, mas eu quero ver o que tem nessa Casa Corpial de novidade. Pode ir? Pode sim. A Casa Corpial é aberta ao público, à visitação, inclusive é um local de muita inspiração mesmo para as casas, né, para os locais comerciais também, que lá tem muitas áreas comerciais. É um local de visitação para todo o público. Olha, a gente tá vendo as imagens, você pode até ir comentando... É, tá sendo super gostoso de estar lá, sabe? Porque é um ambiente que tem restaurantes, tem café, tem barzinho, então, assim, vale super a pena curtir esse momento que a gente tá vivendo na cidade, né, e conhecer, participar mesmo, né? A gente viu aí, desde, como a gente falou, é um antigo casarão que tem uma história e a gente viu antes e depois da transformação de cada ambiente. Arquitetura linda. Quando a gente foi a primeira vez lá, a gente já ficou, assim, encantada com o local, né? E agora, com a transformação, é assim, uau! A gente falou aí sobre o Gustavo Almeida, mas tem assinatura de vários arquitetos também nos espaços, né? Cada arquiteto ficou com espaço, né? O nosso é a Alano Casal, né? Que é um ambiente protagonista, né? Sempre na Casa Corpial. Esse é o queridinho, então, né? E, assim, o que a gente viu de mais... Por exemplo, vamos falar do espaço de vocês, então, né? É legal a gente ter uma imagem do espaço delas, que é o espaço do casal, porque vamos falar de você como arquiteta, para depois ela me falar do que ela fez nesse interior. Porque a gente fica na curiosidade, né? De iluminação, de como ficar um conforto ainda maior, né? Vamos falar os detalhes. É, quando a gente pensou o ambiente, né? A gente pensou logo em integração, sabe, Mônica? É um ambiente de 50 metros quadrados, então, para um quarto, é um quarto grande, né? É um quarto bem grande. Então, a gente pensou em integrar todos os ambientes, para eles ficarem gostosos de estar, sabe? Leve. A gente pensou em tons claros, sabe? É uma iluminação aconchegante. A gente trouxe o verde para dentro do nosso ambiente. Olha aí. Né? Então, vendo vocês contando aí, né? Inclusive, pode ir falando. É, ali o ambiente da gente, a gente quis trazer texturas gostosas de pegar, de estar, para que essas texturas tragam aquele sensação de conforto, de querer, de chamar para deitar, de chamar para estar, para o casal que viver dentro desse quarto, ele querer passar o dia dentro dele, assim, ser um conforto, ser aconchegante, além de ser luxuoso e ter o requinte. Eu estou vendo que tem um verde atrás da cabeceira. Que legal. Ali a luz do sol mesmo, que está entrando, né? A gente fez uma abertura, certo? Mônica, todas as paredes eram fechadas, né? Um quarto só tinha, só uma janela com uma varanda. E a gente fez uma abertura linda, ali atrás da cama. Muito bacana, porque se chover... E trouxe o verde, entendeu? Vai daquela imagem da chuva, a gente viu. Não, aí o pôr do sol está lindo, certo? A gente vê o pôr do sol desse vidro. Eu acho que o casal nem briga dentro desse quarto, né? Não, não, não. Não tem jeito. Se tiver que ter entendimento na mesma hora, faz as casas. Só tem paz. E uma coisa que eu queria contar, a gente guardou esse segredinho até o final, né? Olha essa imagem também do espelho. O nome do nosso quarto, né? Porque assim, a casa cor, ela está voltada para a ancestralidade, né? Então a gente colocou o nome do nosso quarto, as iniciais dos nossos filhos. Olha que bacana. Suíte Abai, nossa herança. E a gente fez um videozinho com eles, né? Ficou super legal, muito emocionante. Que legal. Então quem quiser conferir, já segue aí a rede social delas. A gente vai deixar aí no vídeo para vocês conferirem, né? E fora, é claro, o espaço de vocês, o que mais como arquitetas, arquitetas e design interiores, renomadíssimas que eu sei que vocês são, já tem uma experiência no mercado, já foram premiadas. Podem destacar, olha, Mônica, lá vale a pena. Visitar tudo, mas além do quarto que a gente montou, tem. Aí destaca para a gente. Jardim, os jardins estão lindos. Olha, essa não dá para ver, mas eu estou arrepiada. Eu tenho que ir lá ver, viu? Estão lindos, Mônica. Então está assim super gostoso, realmente, sabe? A iluminação, muito linda. O jardim está inspirador. A gente pensa que está em outro lugar. Sim. Nos transporta para outro lugar. Isso é muito bom, né? A gente sentir toda essa energia do local, né? Quantos arquitetos e designers estão fazendo parte dessa curadoria? São 34 escritórios. Sério? 34 escritórios. Muito bacana, né? Olha, e essa imagem aí, me conta. Olha esse espaço. Esse aí já é a Feira de Milão, né? Já é a Feira de Milão, né? É, onde vocês fizeram parte também, né? Eu gosto muito da pedra, essa questão também do ripado ter vindo em outras cores, né? O natural, assim, tudo que é natural, tudo que é pedra, tudo que é natural, está super em alta, sabe? Assim, o mais rústico possível. A gente, por sinal, até deixou uma coluna existente da edificação dentro do nosso ambiente, né? A gente tem que deixar essa coluna para representar mesmo a casa, né? A casa, a casa. Para a pessoa que vai visitar, ela sentir realmente como vai ficar ali, aquele momento que é para ser uma inspiração, de fato, né? É, exatamente. Muito bacana. Então, é isso. Temos até aí, que dia de junho, dia? 30 de junho. 30 de junho. Para você ir até a Casa Cor, né? Todos os detalhes a gente vai deixar salvo nas redes sociais. E parabéns pelo trabalho, pelo sucesso, pela inspiração também, né? Serve como inspiração para todos. E a questão dos filhos, né? Que essa homenagem, assim, é uma memória que vai ficar para sempre, né? Marcando o Casa Cor, que é algo que a gente já esperava há muito tempo. Muito tempo. Está sendo super gostoso participar. Está sendo super bem frequentado, bem visitado, né, Isabela? É, estamos muito felizes mesmo e realizadas com o resultado. Até porque a gente valorizar o que é nosso, né? Vocês que já viajaram o mundo todo aí sabem disso, né? A gente tem tanta riqueza no nosso artesanato, né? Tanta coisa bacana que dá para a gente explorar. E fica, como você disse, o natural, né? Unido aí ao rústico, ao moderno. E faz toda a diferença. Então vamos convidar mais uma vez, quem ainda não foi conhecer o Espaço das Meninas, lá no Casa Cor, fala um pouco aí para a gente, convidando todo mundo que está em casa. Então, venham conferir, venham conhecer a Casa Cor. Está muito bacana, está muito lindo, todos os espaços. Mas também venham conhecer a Alacazal, que está especial. Bom demais. É isso aí. Obrigada, meninas. Sucesso. E a gente vai lá também mostrar os detalhes muito em breve, tá bom?